Você não percebeu o tanto que eu te amei Desfez do meu amor, não deu valor, não E agora que acabou, cê diz que quer voltar Não tem mais como eu te reamar Coração maltratado, não reage bem Uma hora se defende, deixa de ser repém Refende alguém que não tá nem aí Dessa vez vou me fazer feliz Quando o assunto é amor Você é jovem aprendiz Eu fiz o meu melhor, você não quis Eu fiz o meu melhor, você não quis Quando o assunto é amor Você não tem maturidade A dependência acabou Tô indo me amar de verdade Agora é tarde pra dizer que tá com saudade Eu fiz o meu melhor, eu fiz o meu melhor, você não quis